Por Toda a Minha Vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Sua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dá ordem a estrelas E ao mar os Seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há ferroio Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo para os que nele crer Não há ferroio Não há ferroios Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Amém.